Alô amigos do mar, estamos aqui com o comandante Joel C, comandante que está assumindo o navio auxiliar Pará no ano de 2022 e vai nos falar um pouco sobre sua perspectiva para este ano. Com a palavra, o senhor comandante. Bem, é uma grata satisfação assumir o comando de um importante meio que opera na nossa região amazônica. Esse navio tem a capacidade de ser empregado como meio naval de transporte e desembarque de tropas na região amazônica, no apoio logístico de ações de saúde, segurança pública e promoção básica de cidadania, de ensino e pesquisas nas localidades situadas às margens dos rios e ilhas cluviais do estado do Pará. Eu agradeço a oportunidade aos amigos do Mar e contem sempre conosco. Música